E meninas, em 2022, em setembro, eu cortei o meu cabelo assim, né? Eu tava com vontade de mudar e eu também tive uma queda, né? No início da gestação, eu ainda não tomava o suplemento e também ainda não utilizava o tônico. E eu cortei o cabelo assim, foi uma fase que eu aproveitei bastante, valorizou o meu rosto. Muitas de vocês falam que eu combino mais com o cabelo curto, mas tudo é fase, né? Aproveitei muito o cabelo curto, agora eu tô aproveitando o meu cabelo médio, né? Que pra mim o meu cabelo tá médio. E o meu cabelo cresceu demais, gente. Olha a foto aqui, teve gente lá no YouTube perguntando se sempre eu tive cabelo grande. Não, gente, eu não tenho a genética assim do cabelo crescer igual capinha. Com os cuidados que o meu cabelo vem crescendo e Joaquim tá ali no chão reclamando. Quando ele não consegue pegar alguma coisa, ele reclama. E eu tô muito feliz com o resultado que eu venho tendo aí no meu cabelo. Tchau, tchau. Tchau. E aí